Este filme vai apresentar cenas de violência. Numa distribuição Fox Film. Pacto de Silêncio. Pacto de Silêncio. Pacto de Silêncio. Idiota! Trapazeiro! Idiota! Trapazeiro! Você não deveria fumar no quarto da mamãe, sabia? E finalmente os assaltantes foram mortos com tiros de espingado. Eu vou contar. Não conte. Vou guardar o segredo. Me deixe ir. Me solta. Me deixe ir. Ray! Ray! Já. Agora vai se esconder. Não abre os olhos. Um, dois...